Eu resolvi fazer essa live aqui fora de horário, porque tá muito corrido, tanto é que eu abri a câmera aqui com a roupa que eu vim da rua, né, olha como é que eu tô aqui, né, e quem tá aqui do meu lado é a minha prima, a Júlia, né, aí eu falei assim, Júlia, olha só, eu já fiz live com a minha avó, já fiz live com o teu pai, que é o tio, né, passando lá o All Water Meet, lá no canal Bado do Mundo lá, eu falei, agora eu falo pra você, não vai me escapar, porque a gente tava, aí eu cheguei, a gente tava tomando café, e aí eu tava falando de mecânica quântica com ela, quantos anos você tem, Júlia? 19 anos, então, eu já me considero um velho, né, eu vou fazer 32, né, eu me vi eu chegar pequenininha, gente, cheguei assim, um bebezinho assim, na cama, me viu lá, lá na casa da minha avó, né, você assim desse tamanho, sabe, e aí, é muito bacana, é muito bacana, pessoal, o que acontece, os jovens, de hoje em dia, já tão vindo com um nível de entendimento muito superior da gente, tá, eu sou de 87, né, e eu vejo, não só a Júlia, mas vejo outras pessoas também, com, vocês já chegaram já com uma facilitação, porque era assim, Júlia, antigamente, o pessoal ia avançando na idade de 70, 80, 90 anos, pra poder aprender, né, e aí, aí as outras pessoas que viam nasceram depois, elas precisavam ver todos esses anos pra poder aprender, ter um certo nível de emadurecimento. As pessoas que tão vindo agora, já, ano 2000, 2001, elas, elas parecem que já nasceram com a informação embutida dentro delas, que é o seu caso, e já tem um entendimento que, assim, pô, eu não preciso passar pela experiência, eu posso ir errar pra aprender, eu posso aprender com o erro dos outros, não é verdade? Então, eu fico, eu fico, aí, o pessoal tá assistindo, existem pessoas assistindo, aí, eu fico encantado com isso, e, pessoal, eu tava passando pra ela, justamente, o conhecimento da mecânica quântica, porque o que acontece, é, esse conhecimento não deve tá guardado pra gente, a gente deve passar pra frente, então, sempre que a gente tiver a oportunidade, foi o caso dela, eu passei, e aí, um belo dia, a gente tava lá na casa da minha avó, né, você tava contando, fala dos seus planos aí, um pouquinho, o que você pretende fazer, fala pra câmera ali. Bom, é, que longa história. Bom, é, eu terminei o ensino médio, aos 17 anos, comecei a fazer a faculdade de engenharia de produção, só que, mesmo começando, assim, a faculdade, eu não me adaptei, não gostei, e eu sempre tinha dentro de mim, é, a vontade de saber falar o inglês fluente, e tudo mais, e, pra aquilo tudo, eu comecei a investir, de lá pra cá, já se passaram dois anos, né, e eu comecei a investir nessa questão toda, é, tô me programando pra fazer um intercâmbio pros Estados Unidos, e foi daí que surgiu a conversa, a conversa que, de forma, abriu o meu pensamento, assim, de forma muito grande, né, que eu não me considero a mesma Júlia de antes, não se passou muito tempo desde que a gente conversou, mas, do pouco que a gente conversou, do pouco que eu aprendi sobre a mecânica quântica, os meus pensamentos, as minhas visões mudaram completamente, eu não fazia ideia, é, de que existia uma informação tão preciosa, assim, e eu me senti muito honrada em poder receber tudo isso, e agora, aos poucos, eu estou, é, aprendendo mais, né, porque a gente vive a vida, assim, e é colocado dentro de nós informações que não nos levam a lugar nenhum, informações que só vai nos fazer ir pra baixo e não ir pra cima, né, então agora eu tô passando por uma desintoxicação de informações, né, vamos se dizer assim a palavra, né, e não é fácil, né, porque você tinha algo que você aprendeu desde criança, e querer mudar tudo isso, assim, de uma forma, assim, tão rápida, não é fácil, mas não é impossível, né, então, o que eu tô agora praticando é mudar meus pensamentos, e é isso. Esqueci de falar alguma coisa, né? Você fala muito bem, tô quase perdendo a minha barca, eu tô indo embora, deixa a câmera, você fala, gente, né? Fala melhor do que eu. Pra quem tá chegando agora, já não há uma pessoa assistindo aí, muito obrigado a todos. Oi! Meu nome dela é Júlia, tá, e ela é minha prima, tá, gente? Só pra poder constar aí. E o que acontece é o seguinte, primeiramente eu percebi, né, pra poder chegar e falar, primeiro que você tem que vivenciar isso, né, você tem que ter 100% de certeza, e você só vem a 100% de certeza depois que você tem um contato com o todo e você vivencia isso. É por isso que eu falo com essa certeza toda, porque eu sei, na prática, né, como as coisas funcionam. E eu percebi também na Júlia um certo tipo de, como é que eu posso dizer, terreno, digamos assim, já preparado pra receber esse conhecimento, mesmo sem ter. Porque, imagine só, uma pessoa com 19 anos, já com o pensamento de crescer, se desenvolver, falar outras línguas e conhecer outros países. Júlia, pra você ter uma ideia da diferença de intelecto, eu com 19 anos, meu Deus, só negação. Não queria saber de estudar, não queria saber de nada. É, é sério, é sério. Esse boom só foi dar na minha vida aos 25 anos, e mesmo assim, eu tive que caiu um problema sério do coração na minha vida. E aí eu comecei, eu tive que estudar pra poder me curar, né, tive que poder adquirir conhecimento sozinho pra poder me curar. E aí, com isso tudo, veio um tubulhão de formação expansão da consciência. Mas aconteceu quando eu tinha 25 anos, e mesmo assim porque eu tive a doença. Talvez, se eu não tivesse a doença, não teria tido esse nível de evolução. Talvez não agora, talvez teria, sei lá, mais pra frente. Que bom foi antes, né? Aí eu vejo você com 19 anos, já pensando em crescer e tal, e falo assim, caraca, Júlia, não tem noção. Olha, eu com 19 anos, eu tava com 19 anos, mas eu nem lembro. Bom, voltamos. Aí tem mais gente, tem 7 pessoas assistindo, viu? Isso, não tem câmera parada. Não, não tem câmera parada. A Lays, voltou, graças a Deus, isso aí. Vamos responder aqui a Lays. O que acontece? Eu não entendi muito bem, mas pelo visto ali, existe algum problema. O que eu venho explicando, já até em vídeos anteriores, é a live. Primeiramente, o que vocês precisam entender é o seguinte, que eu tava até explicando pra ela. Basta um pensamento, basta um pensamento, pra que todas as coisas ficam resolvidas na sua vida. E pessoal, isso aqui, que eu tô falando, não é magia, não é folclore, tá? Isso realmente precisa ser entendido. E você precisa tanto pensar, quanto sentir. Você precisa entender que a realidade, ela, quem determina como a realidade vai ser, é você. Você que é o criador. Você que determina. Essa capacidade de cocriar a realidade como a gente quer, foi dada pelo próprio todo. O Deus, né? O Criador, bota o Deus com um ver bem grande mesmo, que cria tudo. Tudo. O vácuo quântico, seja lá o nome que você der. Ele é a fonte ilimitada de energia. E ele só emana, só emana, hoje, olha, só emana amor. O todo, o Criador, o Deus, ele só é amor. Não existe pobreza, não existe doença. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O que acontece é que tudo, por exemplo, você pega uma estação de rádio. Aí você coloca lá 99.9. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é a JB. Se você quiser escutar outra rádio, você bota lá, sei lá, 105.5. Então, como é que você faz para poder se sintonizar? Qual a diferença, Júlio? Você acha por quê? Porque quando você mexe lá, na frequência, que é em hertz, você muda também a estação de rádio. Eu vou explicar para você. Isso acontece porque nós, na verdade, nosso pensamento, o que a gente sente, principalmente o que a gente sente, que tem que ser mais forte do que o que a gente pensa, o que a gente pensa são 3 centímetros só de frequência. Agora, o que a gente sente aqui no coração vai a pelo menos 3 metros. O número, a potência da frequência que é emanada pelo nosso coração é muito mais forte do que o pensamento. É por isso que você tem que pensar e sentir ao mesmo tempo. Mas voltando à história, por que você muda ali o daio ali, muda ali e vai mudar a estação que você vai receber? A gente é a mesma coisa. Tudo que a gente emana, volta. Se você, por exemplo, vamos supor, você saiu daqui. Aí você está caminhando lá para poder pegar o teu trem. Aí você fala assim, caramba, eu preciso arrumar dinheiro para poder, sei lá, fazer o... Viajar para Portugal. O que você está emanando? Partura ou carência, por exemplo, de pensamento? Carência. Então você manda carência, volta carência. Se você girar o daio lá, se você girar lá no rádio, por exemplo, prosperidade. Por exemplo, eu quero ser próspero. Você se sente próspero, você pensa próspero. Não existe mais a dívida. Isso aí é... Gente, eu estou usando falas para poder explicar. É literalmente tudo que você emana, volta. Por isso que a gente tem que ter um controle de o que a gente pensa e do que a gente sente. Entendeu, Júlia? É toda hora, e é toda hora sim. Algumas pessoas pensam, mas eu não sou co-criador. Tipo o Tiago, é um co-criador mais forte. Isso não existe. A nossa realidade que a gente está vendo aqui, ela está sendo criada a todo momento. Somos nós que criamos. Somos nós que criamos, Júlia. O experimento lá dos elétrons, e isso é uma coisa observável. Não é coisa que o pessoal, o cientista viajava lá no Pensamental, que você consegue ver. Foi assim, o elétron que compõe tudo, compõe eu, você, a cadeira, o celular, tudo. Ele pode ser onda ou matéria ao mesmo tempo. Ele pode ser onda ou matéria, coisa pautável. Toda vez que a gente observa, a gente materializa. O elétron, entendeu? Então, por exemplo, a prosperidade. Vamos supor, dinheiro. Vamos falar de dinheiro, como a gente diz. Por exemplo, um bilhão de reais. Esse um bilhão hoje, ele não está aqui na sua vida. Então, ele é o quê? É uma frequência. Essa frequência, que é um universo de infinitas possibilidades, a gente chama-se de função de onda e mecânica quântica. Por que é uma função de onda? Porque é um universo de infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades, quem cria quem? Ou vá com o quântico, ou Deus. Tudo. Ser humano, árvore, terra, N planetas, N. A gente pensa no Deus como se fosse um desse pequenininho. Sendo que o todo cria o que ele quer, sim. E o que ele quer, sim.